e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada tudo certo com vocês eu sou o antes do canal Android sempre e eu ia fazer estou aqui com novidade para quem tem o Galaxy A01 chega deixando o seu gostei que você é forte demais meu trabalho se ainda não é inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificação é de ter uma importância e sem mais delongas pessoal bora para o vídeo bom pessoal vamos falar sobre novidades do Galaxy A01 que muitas pessoas estão esperando muito a atualização para esse dispositivo aqui no BR tá certo eu vou mostrar para vocês aqui agora rapaziada bom pessoal vamos lá aqui ó Galaxy A01 tá recebendo a1 duras tá lembrando pessoal que esse aqui é o número da versão A015MUPS4BUL1 binário 4 então vocês vão estar recebendo o patch aqui no Brasil do Galaxy A01 binário 4 tá certo então fica atento aí quando tiver chegando a atualização com chegar na verdade aqui no Brasil claro que eu vou alertar para vocês aqui no nosso canal Android Allen e Android sempre tá certo então tá aqui também recebendo pessoal Samsung Galaxy A01 você pode ver tá recebendo aí é lá em El Salvador tá A015MUPS4BUL1 binário 4 então tem sempre lembrar que o binário que é o binário que vocês vão estar recebendo aqui no Brasil e por último aí no Chile pessoal tá começando a receber a atualização atualização no Chile olha que interessante então seja pessoal Brasil ainda está cada vez mais se aproximando isso é muito interessante né rapaziada isso é muito bom porque logo logo vocês aqui do Brasil ela vai começar a receber a atualização aqui no nosso querido BR tá certo galera lembrando que isso não pode ser vinculado a operadora se for comprar lá da TIM Claro Vivo Oi vai demorar um pouco mais para poder estar recebendo deixar bem claro isso aí para vocês tá certo galera então ele tem que ser ZTO para você receber o update em tempo real aí ok galera então é isso é muito importante vocês comentarem aqui embaixo aqui o que que você achou desse vídeo se melhorou piorou tá mesma coisa é muito importante vocês comentarem a respeito e esse aí queridos vou ficando por aqui um grande abraço fiquem todos com Deus e eu fui quero agradecer de coração mesmo a todos que estão se tornando membro aqui do canal nós ganhamos mais um membro Edim FF muito obrigado Edim FF quero mandar um salve para o Edim FF Sirius WR Henrique Paixão Vaz e operando no limite muito obrigado de coração por estar se tornando membro porque isso ajuda demais na receita do canal que está muito para baixo então você puder me ajudar a apoiar eu como criador de conteúdo vai ajudar demais é muito baratinho tá pessoal para se tornar membro aceita a sala da Play Store mercado pago aceita cartão de crédito então torne membro aí dá aquela moral mostra que você me apoia aqui no criador de conteúdo muito obrigado Edim FF Sirius WR Henrique Paixão e é claro operando no limite obrigado meus queridos abençoe a todos e aí